Meu primeiro dia de aula começou bem cedo, acordei três e meia pra ir pra São Paulo e minhas aulas começavam sete e meia, então só pra chegar tempo e me arrumar certinho. Gostaria de reservar um momento de apreciação para essa entrada do prédio de artes da FAAP, que é simplesmente magnífica. Sério, só de você entrar nesse salão você já fica inspirado pra fazer muita coisa. Oi, gente! Então, cheguei na faculdade, foi o momento de encontrar minhas amigas, que foi muito gostoso depois de ficar mais de dois meses sem ver elas durante as férias. E a gente foi dar uma voltinha pela faculdade no prédio principal, fui falar oi pro Fábio, que é a técnica de cerâmica, que ajudou muito a gente no semestre passado. Oi, Fábio, tudo bem? Dá oi pro vídeo! Eu gostaria de agradecer a participação das minhas maravilhosas amigas no vídeo, que são a Bia, a Gia, a Claudete, a Cora, maravilhosas, lindas, perfeitas. Daí a nossa primeira aula foi de História da Arte no Brasil, já foi uma aula com bastante conteúdo até, então eu fiz bastante anotação. Nas aulas ficam terríveis, mas o importante é colocar o que eu preciso, anotar o que eu preciso e depois eu organizo melhor as anotações. Depois da aula de História da Arte no Brasil, a gente teve uma aula de fundamentos do projeto em artes visuais e uma que eu pego de letiva, que é a ilustração. Mas eu acabei não gravando muito porque foi mais conversa mesmo dos professores, nas próximas semanas eu vou gravar mais a produção em si, mas foi mais uma introdução do curso, então não tinha muito o que eu colocar. E depois disso eu fui almoçar e depois eu voltei para estudar um pouco de tarde na sala de estudos da FAAP. Comecei colocando no Notion o que eu tinha que fazer para me organizar melhor e o que teve de assunto nas matérias do dia. Tchau, tchau. Daí depois eu comecei a arrumar mais eficientemente as anotações que eu fiz na aula de História da Arte no Brasil, porque ficou bem bagunçado mesmo e eu fiz de uma forma que eu consiga depois, né? E o recurso novo do Notion que permite gravar enquanto escreve também, ó, perfeito, porque tinha parte que eu não lembrava direito, o porquê que eu anotei aquela palavra lá, daí era só escutar o que a professora falou e conseguir arrumar, foi muito bom. Depois eu peguei para ler um texto que a professora de História da Arte, não História da Arte no Brasil, História da Arte no geral mesmo, pediu para a gente ler que a doutrina é da semelhança, alguma coisa assim, e grifando as partes que eu achava importante para comentar na sala de aula depois. E quando eu cheguei em casa eu peguei e organizei, mas ainda no Notion tudo tem que fazer, as matérias, os códigos, as avaliações que os professores passaram que a gente vai ter no futuro, para não ter nenhuma surpresa desagradável nessa frente, porque se tem um trabalho que a professora falou e eu não lembrava, então eu já anotei tudo o que me salaram. Aí a gente estava indo para uma aula excelente, perfeita para terminar a semana com chave de ouro, que é a última aula que a gente tem de sexta, né? Que é procedimentos gráficos, que é gravura, tanto madeira, metal, pedra, e depois a gente vai trabalhar com silkscreen também, então é uma matéria perfeita, maravilhosa, aquela matéria que você fica empolgado, e o melhor de tudo é no prédio mais lindo de todos na FAP. Essa aula foi mais uma introdução a como mexer nas máquinas que tem nas oficinas, nos ateliês, né? Com a ajuda do técnico Carlinhos, que cuida dessa área, que foi uma muito legal explicação. Aí ele está mostrando primeiro da gravura em madeira, e mostrou como a gente pode fazer a impressão. O que foi que eu quero saber? Se o livro começou a girar, tira a mão da folha, tá? Porque se pode esquecer sua mão, fica conversando, pode ser só perder e a gente fica gravando. Ó! Hoje é passar pela madeira, a gente foi ver como funciona na parte de metal, que eu achei muito legal, achei bem interessante. E a explicação do Carlinhos e da professora Andréia também foi perfeita. Não pode pôr a mão aqui, ó. Essa mesa, ela sempre vai ser morna, assim, pra tinta amolecer e penetrar cada vez mais nas linhas. Isso vai ter essa temperatura. Isso daqui não precisa mesmo. Amolece a tinta, e ela é assim, pra prender aqui a tinta. E o ideal também é manusear sempre com a mão embaixo, cara? Nunca que você pegar assim, senão fica marcando o mundo. Depois sai da impressão, tá? Então lá, sempre assim. Outra vez que você for imprimir, você tem que fazer isso. O processo todo de novo, tá? Tudo de novo. É, né. Tirei bastante, né? Tirei bem o excesso. Só que assim, eu tenho que fazer as ranhas, eu uso o tecido ainda, marcado, tá? Se a gente for fazer a impressão assim, vai estar as marcas que eu passei com a mão. O que eu vou ter que fazer? Tira a guava. Passa um pouquinho de talco aqui. Não. A panela não, né? Pra tirar a umidade da mão, tá? Não talco. Não pode colocar muito também. Você coloca muito aqui, coloca aqui. A tinta seca e fica falhado depois da impressão. Então é só um velhozinho. Dá tudo mesmo. Pode bater na roupa. Tá? Deixa a azeitar. E aí é de espalma. Com suavidade também. Exato. Não é não. É a impressão. É a impressão. É a impressão. Aqui, ela fez isso. Aqui, ela fez isso. Aqui, ela fez isso. Aqui. 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 Depois da aula de gravura, a gente foi pegar o lanchinho. Aqui. 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 Depois disso, a gente foi no Salão de Anual de Arte da FAP pra escutar a artistraиий Bianchi falar sobre o trabalho dela que estava lá. Ela fez a residência artística da FAP lá em Paris e depois dos seis meses que ela passou lá, ela trouxe várias obras para exposição e foi muito legal isso que ela falando, todos sempre foram por trás da alimentação, dos ingredientes que eles usam lá na França e foi uma experiência muito agradável. E é isso para o vídeo da Volta às Aulas da Faculdade de Artes Visuais na FAP. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo tem mais vídeo. Eu vou postar... Eu vou postar bastante conteúdo da faculdade sim, enquanto também posto produção pessoal, fazendo as coisas na minha casa, tranquilo, esquetes, pinturas. Vai ser bem misto o conteúdo. Qualquer sugestão pode deixar aqui nos comentários, qualquer dúvida. Vou responder todo mundo. E é isso aí. Obrigada e até a próxima.